E para quem gosta de Maile, quem está falando, o corpo de Maile, Jurekildo, CTG Porteira da Serra, traz ao palco os antigos bailares, a dança do balaio, o anu e a ralsa da mão de trocada. E o Maile vai continuar deste jeito, gente, porque a festa ainda é do CTG Porteira da Serra. E para quem gosta de Maile, Jurekildo, CTG Porteira da Serra, E para quem gosta de Maile, Jurekildo, CTG Porteira da Serra, A CIDADE NO BRASIL 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 Por uma linha de um jarro Eu nasci no engaço E você é a minha Eu nasci no engaço Agora no ponto O dia começa E cada um ano O seu olhar As louras do povo E só tem pensar Assim é todo O lugar no ponto O aguado Bem mais doente O que fica dado Esqueci o tempo De agora Como a água Que ainda desvou Esse guarda-linho Sem o seu perfume Sinto que seu amor Me lembrasseu em mim Mas quando a água O que ainda desvou E o destino O que ainda desvou O que ainda desvou O que ainda desvou Se está se escondida Embaixo da igua Sinto que a devória O mar se cega ao fim Para te xingar, o mar me enjusar Eu nascendo o regalo de ter você pra mim Para te xingar, o mar me enjusar a mão Eu nascendo o regalo de ter você pra mim É glórias, é glórias, é glórias Em alacançoas, em passos incertos Cafés e esperas Amores de outono refazem os rumos Buscando a verdade ou mentira sincera O sol se desce, o sol se desce Que o sol se escura, o sol se desce Como se empresta o lugar de estudo Vezinho que a promessa, o abuso mais seguro Não há resistência Os dias do conto E o autofóbio as matizadas Amém. 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 Amém.